Música TV.Jus, canal aberto com a Justiça Olá, hoje é segunda-feira, dia 29 de agosto. Entra no ar a TV.Jus, veja os destaques desta edição. Escolhidos os quatro novos desembarcadores que irão compor a corte do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O Tribunal cumpriu a sua missão, fez a sua meta e está impulsando quatro novos desembarcadores. Integração simultânea de sistemas entre Justiça Estadual e Justiça do Trabalho dará mais agilidade à consulta de processos no Estado. Você ter condições de atender o cidadão de todas as áreas e de todas as formas. E tem a agenda das câmaras julgadoras para terça-feira. Os detalhes, agora, na TV.Jus, canal aberto com a Justiça. Música Escolhidos os quatro desembargadores que vão compor o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A sessão foi realizada na manhã desta segunda-feira, no Plenário 1. O repórter Vladimir Carnelucci acompanhou e tem os detalhes. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já possui a composição plena com 30 desembargadores. O preenchimento das quatro vagas que faltavam foi feito em sessão administrativa extraordinária. Pelo critério de merecimento, foram promovidos os juízes Dirceu dos Santos e João Ferreira Filho. Em votação aberta, os desembargadores atribuíram notas a todos os 14 juízes que concorriam pelo critério de merecimento. Os escolhidos obtiveram a maior pontuação. Por antiguidade, foram promovidos os juízes Luiz Carlos da Costa e Pedro Sakamoto. O novo sistema de promoção por merecimento dos desembargadores é regulado pela Resolução 106 do Conselho Nacional de Justiça, que determina sejam os candidatos avaliados de forma objetiva pelos critérios da produtividade, presteza, aperfeiçoamento técnico, ética e qualidade. Os novos desembargadores que compareceram à sessão elogiaram a iniciativa do Tribunal de Justiça e a nova forma de escolha. E era meu sonho que um sistema como esse fosse instituído no Judiciário. Quer dizer, você tem a prevalência de critérios objetivos na aferição do merecimento. Quer dizer, você reduz a margem do subjetivismo e amplia a avaliação objetiva, a partir de dados de produtividade, eficiência e qualidade. Isso é tudo de bom, é a nova fase que o Judiciário vai experimentar. Mas pelo menos você tem critérios objetivos em que você atribui uma nota ao candidato de acordo com a valoração que você justifica. Se a certificação é válida ou inválida, é outra razão. Mas pelo menos você atribui a cada candidato e todos são votados. E aí que vai computar é a média geral. É para nós, candidatos, o coração fica mais expulsante. Eu como segundo mais antigo na entrância, naturalmente a gente acredita que essas pontuações foram, vamos dizer assim, melhor pontuadas para aqueles que realmente merecem mesmo. O presidente do Tribunal de Justiça lembra que desde 2009, o pleno do tribunal vinha funcionando de forma incompleta. Agora, com todas as vagas preenchidas, quem ganha é a sociedade. O tribunal cumpriu a sua missão, fez a sua meta e está impulsando quatro novos desembargadores. O que é a recomposição da sua totalidade, porque nós vimos funcionando desde 2009, faltando desembargadores, com vagas abertas e sem poder preencher. Agora preenchemos, entendemos que cumprimos essa etapa da nossa administração e queremos que o que com isso? Que a prestação jurisdicional se torne mais séria. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Tribunal Regional do Trabalho e OAB assinaram um termo de cooperação técnica que permite a integração simultânea dos sistemas das justiças estadual e do trabalho. Por meio de terminais que serão instalados em todo o estado, as consultas aos processos serão feitas de forma bem mais rápida. Os advogados não vão mais precisar se deslocar do fórum para as varas do trabalho para imprimir extratos de processos. Os totens, que são terminais de consulta, usados pelos advogados nas varas comuns e no trabalho, passam a partir desta assinatura a ter informações integradas. Ou seja, o deslocamento físico do advogado não é mais necessário, pois tanto na justiça comum quanto na justiça do trabalho haverá acesso a todos os processos. O princípio é redução de despesa e eficiência. Se você consegue unificar tudo, a tendência daqui a pouco é você ter os mesmos prédios com as mesmas instituições, você ter condições de atender o cidadão em todas as áreas e todas as formas, para facilitar realmente a vida do cidadão. A integração dos sistemas, que ainda prevê a protocolização de ações conjuntas, também foi desenvolvida com a parceria dos departamentos de tecnologia da informação dos dois tribunais. Para o nosso cliente, o operador jurídico, será totalmente transparente. Ele poderá procurar qualquer token dentro do TRT, espalhados no estado inteiro, e ele vai digitar o seu número do processo, tanto na primeira instância como na segunda instância, e o sistema automaticamente consultará as nossas bases de dados do Tribunal de Justiça e emitirá um comprovante eletrônico e a impressão desse comprovante também. Este convênio é um dos muitos que ainda serão celebrados para diminuir as custas judiciais, dar mais agilidade ao judiciário e, principalmente, a troca de boas experiências entre os tribunais. Hoje teremos uma integração praticamente simultânea entre o TJ e o TRT de consulta processual. O advogado, em qualquer local que tiver internet, vai poder consultar, num único local, ou numa página, ou no terminal de extrato, o andamento processual de ações cíveis, criminais e trabalhistas. Com isso, a sociedade só tem a ganhar, porque terão à sua disposição sistemas que vão acelerar a prestação jurisdicional. Traz aí, assim, uma transparência e, acima de tudo, celeridade que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, ou seja, a Justiça como um todo, está buscando essa implementação em todo o país. Três câmaras cíveis e uma criminal do Tribunal de Justiça se reúnem na terça-feira para analisar e julgar os recursos junto à Justiça de segundo grau. Confira. A primeira câmara cível se reúne no plenário 1, às 2 horas da tarde. Quem preside a câmara é o desembargador Orlando de Almeida Perri. Integram também a sessão os desembargadores Guilmar Teodoro Borges e Juracy Persiani e o juiz Alberto Pampado Neto. Estão previstos 14 processos na pauta principal, além da pauta complementar. A terceira câmara cível se reúne às 2 horas da tarde no plenário 2, sob a presidência do desembargador José Tadeu Cury. Também compõem a sessão a desembargadora Maria Erotides Knaip Baranjac e o juiz Antônio Horácio da Silva Neto. Estão previstos 18 processos na pauta principal, além da pauta complementar. A quarta câmara cível se reúne às 2 horas da tarde no plenário 3, sob a presidência do desembargador Mariano Alonso Ribeiro Travassos. Integram também a sessão o desembargador José Silvério Gomes e ainda os juízes Antônio Horácio da Silva Neto, Rondon Bacil Dauer Filho e Gilberto Giraldelli. 54 processos estão previstos na pauta principal, além da pauta complementar. Também às 2 horas da tarde no plenário 4, se reúne a primeira câmara criminal, sob a presidência do desembargador Manuel Ornelas de Almeida. Ainda fazem parte da sessão os desembargadores Paulo da Cunha e Rui Ramos Ribeiro e os juízes Graciema Ribeiro de Caravelas e Rondon Bacil Dauer Filho. Estão previstos 43 processos na pauta geral, além da pauta complementar. As pautas de julgamento estão disponibilizadas no portal do Poder Judiciário no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br no link Serviços. TV.jus, canal aberto com a Justiça, fica por aqui. Este telejornal pode ser visto também diariamente de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 da noite, na TV Assembleia. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri